Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Estou trazendo aqui mais um projeto pra nós fazermos juntos e nós vamos fazer neste projeto aqui um pano de prato, pessoal. E nós vamos trabalhar aqui com os biquinhos, tá? E esses biquinhos, pessoal, tem cinco por cinco centímetros, tá? E eles, a gente dobra uma vez, ó, no meio, tá? Ó, uma vez. Eles têm cinco por cinco, a gente dobra uma vez, daí dá assim e dobra a segunda vez, tá? E aí, então, nessa parte aqui, a gente costura, essa parte fica sem costura, tá? Então, nós vamos fazer essa parte aqui, nós vamos usar os biquinhos, tá? Nós vamos usar uma faixa já pronta, pronta preparada, que já vem aqueles tecidos com faixa, tá? Que vem com frutinhas, tem vem com legumes, tá? Nós vamos usar uma faixinha dessa, tá? Ela tem a largura que já veio no meu pano, quer dizer, já veio assim, já veio no pano assim, né? Então, quer dizer, não fui eu que medi e cortei por essa largura. Então, você vai usar a sua na largura que ela vier, tá? E o comprimento da minha faixa, a largura do meu pano de prato. E aqui, pessoal, nós vamos usar essa faixinha aqui, que tá com quatro centímetros, nós vamos usar também essa faixinha, tá? E no tecido, combinando com os tons, pra combinar com a faixinha de tecido estampada, tá? E essa outra aqui também, nós vamos usar ela, tá? E essa daqui tá com sete centímetros, tá? E então, a gente vai usar essas faixinhas e a faixa de tecido estampadinha e o pano de prato e os biquinhos, tá? Pra nós começar, nós vamos deixar essas duas faixinhas aqui de lado, tá? Eu vou pôr aqui atrás, no lado, que tem um balcão, porque agora eu não tenho mais a minha mesinha aqui, que eu sempre jogava ali, deixava ali, pegava ali. Agora, eu tenho na minha frente, então, o tripé com o meu celular que está filmando esse vídeo pra vocês, tá? Então, os meus pedacinhos, eu vou deixar eles mais perto, porque vai ser o que eu vou usar por primeiro, tá? E o pano de prato, eu vou também deixar ele reservado aqui do lado, tá? No balcão. Então, a primeira parte aqui, pessoal, nós vamos dobrar a nossa faixinha ao meio, tá? E vamos medir ela aqui, ó. E vamos marcar ela, tá? Aí, nós vamos abrir ela de volta, tá marcadinha, tá? Ali dá pra ver a marquinha, ó. Então, ali, nós vamos centralizar o nosso primeiro biquinho. Então, eu aqui vou centralizar o meu pretinho, porque eu tenho três pretinhos, eu quero colocar um numa ponta, no outro, e um no meio, tá? Então, eu vou centralizar ele aqui, e já vou alfinetar ele aqui, tá? Vou fazer isso tudo pra depois levar pra nós fazermos dar continuidade, tá? Aí, aqui, nós vamos colocar um deste e um deste. Mais um deste e um deste, tá? E finalizando com o pretinho, tá? Só, porém, pessoal, nós vamos agora, ó, colocar igual no outro ladinho. Um desses com o branquinho, um desses com o amarelinho, mais um com o branquinho, e mais um com o amarelinho. Pra depois, o nosso pretinho, tá? Então, a gente sabe que vai dar certo, né? Então, a gente vai agora começar aqui, ó, alfinetando, ó. Vou tirar eles ali pro ladinho, tá? Vou primeiro alfinetar estes deste lado, tá? Que eu quero que ele fique um pouquinho por baixo do pretinho, tá? Eu vou alfinetá-lo, e já mostro aqui pra vocês. Tá, ó. Agora, eu quero esse outro que tem mais amarelo, tá? Ele vai também entrar um pouquinho por baixo, não muito. E vou alfinetá-lo também. Tá? Agora, eu vou colocar o outro que também tem mais branco e menos amarelo. Tá? E sempre com a mesma posição da abertura da dobradura pro mesmo lado. Tá, pessoal? Ó. Agora aqui, ó. Feito isso, só que aqui na hora de costurar, nós vamos cuidar pra ficar sempre certinho, tá? Agora aqui, a gente coloca o outro amarelinho, tá? Ó. Também colocamos um alfinete. E agora, então, finalizamos com o nosso outro pretinho, tá? Também alfinetando ele. Aqui, pessoal, tranquilo, a gente fez isso. Desse lado, tá tudo organizadinho. Agora, nós vamos organizar nesse outro ladinho. Nesse outro ladinho, essa partezinha vem por cima do pretinho, tá? Aí, a gente vai alfinetá-lo também. Tá? E assim, a gente vai vindo alfinetando todos eles, tá? Ó. Agora, é a vez do mais branco, né? Que é o menos branco, né? É um tecido diferente do outro isso dali, gente. Um é com cupcake e o outro é com frutas. Aqui, como são pedacinhos pequenos, já quase não... A gente não consegue discernir quem é quem, né? Mas, vai. Agora, aqui, a gente vai fazer o outro. E aí, já vem o pretinho. Eu estou fazendo... Ó, esse aqui eu alfinetei errado. Eu estou fazendo a minha combinação pra dar certinho, tá? Ó. Esse ali não tinha pego a faixinha. Tá? Olha aqui, ó. Agora, nós vamos fazer o mesmo com o último pretinho aqui, ó. Gente, é isso daqui, ó. Tá? Aí, como ficou bem combinadinho, ó. Pretinho, pretinho e pretinho no meio. Tá? Então, é essa parte aqui, gente. Nós vamos costurar ela. Nós vamos passar aqui, ó. Uma costurinha, ó. Mas, não agora. Primeiro, nós vamos costurar essa parte aqui, no nosso pano de prato. Tá? Então, a gente vai costurar ela com o direito dela no avesso do nosso pano de prato. Isso aqui. Não é difícil de fazer, tá? E, pra mim, é um prazer fazer esses trabalhos pra vocês, tá? E, que assim, eu tenho certeza, ó. Aqui, a minha linha estourou. Vamos arrumar ela. Assim, eu tenho certeza que vocês vão conseguir pegar. Tá? Tá? Um pouco difícil pra colocar em todos os botõezinhos, né? Mas, devagarinho, a gente consegue. Ó. Agora, vamos colocar aqui embaixo na agulha também. Um pouco de dificuldade, porque a gente tem... A visão não tá tão boa, né? A gente chega lá também. Eu vou colocar a linha ali na agulha e já volto com vocês. Tá? Eu voltei, consegui colocar, tá? E volto aqui com vocês pra nós fazer o nosso paninho de prato. Beleza. Tenho bastante dificuldade na visão, né? Então, pra não demorar tanto ali, perdendo muito tempo pra colocar o nosso vídeo, pra trazer o nosso vídeo e ficar grande sem necessidade, a gente faz isso, tá, pessoal? Agora que a gente fez isso daí, pessoal, nós vamos virar pro outro ladinho. A gente vai virar pra cá e vai deixar uma borda aqui, tá? Essa bordinha que a gente vai deixar aqui, ó, é um formatinho de viés aqui, tá? Ó. Então, nós vamos deixar essa parte e vamos passar uma costura aqui em cima, nos nossos biquinhos. Devagar, pra gente conseguir todos, tá? Se tiver algum alfinete que atrapalhar, a gente já pode ir tirando. Se não me atrapalha, dá pra deixar, né? Esse aqui, como ele tá meio tortinho, eu vou tirar. Ó. Assim, a gente vai fazer tudo ele. Porque essa primeira costura aqui, pessoal, ela é bastante importante. Por isso, nós temos que cuidar aqui por baixo, pra dar certinho, ó. Porque ela é bastante importante pra depois nós vir com o restante do material, tá? Aqui, eu já vou tirar esse, porque ele também está atrapalhando. Esse, com certeza, então, eu já vou tirar. Pronto. Pronto. Chegamos aqui no final, nós vamos tirar todos agora. Todos que a gente colocou, tá? Agora, pessoal, nós vamos voltar aqui com aquela faixinha de frutas, tá? Eu vou virar ele pra cá, tá? Olha aí, ó. Aqui ele tá pronto, olha só. Que lindo que ele ficou. Então, agora aqui, nós vamos vir com a faixinha das frutinhas. Tá? Então, nós vamos colocar o direito da faixinha com o direito desse outro aqui. Cuidando pra que a cabeça das frutinhas fique pra cima, tá? Então, vamos lá. Aí, nós vamos colocar aqui, ó. E vamos vir costurando. Sem medo, bem tranquilas. Aqui, eu vou ainda fazer um arremate, olha aí. E agora, pessoal, nós vamos cortar esses fios aqui, tá? Porque nós vamos trazer ele pra cá, ó. Só, porém... Aqui, ó. Nós não podemos deixar aparecer essa costura aqui, ó. E aqui no meio, ela apareceu. Então, nós vamos fazer... Ó, aqui atrás também um pouquinho. Então, nós vamos vir com uma outra costurinha. Vamos botar ele pra cá e vamos vir com uma outra costurinha mais pra baixo ali, tá? Vamos lá. Beleza. Agora, aqui, pessoal, nós vamos também cortar essa linha. Vou botar a agulha pra cima e vamos ver como que ficou. Olha aí. Pessoal, era isso mesmo, ó. Tá? Olha aqui. Faixinha pronta. Bem prontinha, tá? Agora, aqui, pessoal, nós vamos colocar a nossa outra faixinha aqui, tá? É um pano de prato totalmente diferente. Olha, gente, que cor mais linda que tá isso. Essa outra faixinha aqui, nós vamos colocá-la aqui. Só que nós vamos colocar ela dobradinha. Tá, ó. Foi que depois nós viramos ela pra cá, tá? Então, vamos lá. Ela vai ficar tipo de um viés, tá? Ou, também, podemos fazer, que dá no mesmo, né? Nós costurarmos ela assim, tá? E depois, quando trazer ela pra cá, ó, a gente vira aqui pra costurar, tá? Dá quase igual. Só que vai ficar um pouquinho maior ali. Mas, dá quase igual. Mas, pra gente ter certeza, nós vamos fazer esse daqui assim, ó. Dobramos. Ela ao meio. E colocamos ela aqui, ó. Tá? Olha aí. E nós vamos costurando ela. Gente, a gente passou o fim de semana sem... Eu não pude fazer vídeo no fim de semana, tá, pessoal? Então, ficou dois dias sem vídeo. E eu vou dizer pra vocês que nos finais de semana, eu não vou estar gravando. Porque eu recebo bastante visita nos finais de semana. Então, visitas. E daí, eu tenho os cultos na igreja. Então, já me dificulta fazer as gravações nos finais de semana. Por enquanto, eu não vou estar gravando. Se alguma vez que eu puder, eu gravo. Tá? Olha aí. Agora, a gente vira ele pra cá, ó. Virando ele pra cá, a gente vai costurar ali, tá? Ó. E vai ficar muito show. Olha aí. Gente, isso daqui que a gente quer, ó. Olha que barrado lindo de pano de prato, pessoal. Aqui, eu vou fazer com a linha branca. Mas, se vocês querem trocar a linha de cima, pelo menos, pra costurar aqui, vocês podem, tá? Vou fazer com o branco, porque o meu pano de prato é branco também, né? E eu vou fazer bem na bordinha. Capricha muito bom, tá? Mas, se vocês querem fazer com a linha na cor do tecidinho de vocês, aí vocês trocam uma linha de cima. Aqui, eu vou fazer um arremate, tá? Agora, aqui, pessoal, nós vamos ter que cortar essa parte que sobrou. Nós vamos ter que refilar. Então, eu não trouxe a minha tesoura aqui, ó. Eu vou buscar a minha tesoura pra refilar aqui com vocês, tá? Porque essa tesourinha de costureira, ela é muito pequena pra fazer todo esse trecho que tem que ser feito, tá? Então, eu já volto aqui com vocês. Eu voltei, pessoal. Estou aqui com a minha tesoura. Agora, eu vou refilar. Tá? Olha aí. Mesma coisa nesse outro ladinho. É uma mínima coisa, mas a gente vai tirar, ó. Tá? Olha aí. Então, tirado essas partes, agora nós vamos... Aqui, ainda sobrou uns fios pra cortar, ó. Agora, nós vamos fazer a nossa bainha. É grosso aqui pra gente fazer, mas a gente consegue, pessoal. A gente dá um jeitinho aí, a gente consegue fazer. Se trancou, a gente vai passar, olha aí. Vou virar direitinho. E assim vai, ó. Se tiver alguém me assistindo esse vídeo e quiser um vídeo de uma outra coisa, ou talvez até já pediu e eu não lembro, eu peço pra você que você volta a deixar nos comentários o que você gostaria de que eu fizesse pra você, tá? Porque a gente... Eu sou uma só e eu cuido do meu ateliê sozinha. E também cuido dos três canais sozinha. E por isso posso... Eu posso ter as minhas imperfeições, tá? Posso não ser aquilo que vocês gostariam que eu fizesse, mas daí é porque eu não consigo lembrar tudo, tá, pessoal? E às vezes eu até anoto, mas às vezes eu também não anoto e depois eu esqueço. Tá? Mas se vocês querem, peçam de novo. Se tem alguma coisa que vocês pediram que eu não fiz, vocês peçam de novo, tá? E também quero pedir pra vocês mais like. Gente, senão eu vou ter que parar de gravar, porque tá difícil, né? Uma vez o canal explodiu. Explodiu, tinha muita, muita visualização, tava uma benção. E de repente o canal deu uma travada, deu uma parada. É poucas likes, é poucas visualizações. Tem vídeos que nem tem nenhum comentário. Então isso tudo o YouTube, ele percebe isso daí. Daí fica ruim pra nós. Então eu peço pra vocês, né? Se vocês gostaram e gostariam que o canal continuasse no ar, ajude-me. Ajude-me deixando o seu like, deixando o seu comentário, visualizando o canal, visualizando o vídeo até o final, visitando o canal pra... Porque tem tantos outros vídeos tão lindos e maravilhosos aí nesse canal também. Tem vídeo de tour aí no canal. Aí no canal tem vídeo de reforma do ateliê, tem vídeo de tour do ateliê. Tem vídeos de compras, tem vídeos de... De... De várias técnicas, tá? Tudo aí no canal, gente. Olha aí que coisa mais linda que ficou esse pano de prato, ó. Se você gostou, não esquece então de deixar o like. Se não é inscrito, se inscrever no canal. E compartilhar com seus amigos e amigas. E assistir o vídeo até o final. E não esquece de tocar no sininho pra vocês receberem as notificações dos vídeos novos, ok? Se você quer abraço, você deixa lá. Eu quero abraço, tá? Porque assim, a princípio, quem mais tem deixado o seu nomezinho lá no canal, e nos comentários, e tem pedido abraço, é apenas a Raquel Moreira que pede abraço pra ela e pra sua neta Alda Moreira. Então, a Tereza Rocha, de Tupan, São Paulo, também. Então, vai pra elas os meus abraços hoje. E aquelas outras todas que queriam um abraço, querem abraço, escrevem lá pedindo, tá? Porque esse ano eu vejo que as visualizações diminuíram. E que tinha muitas que estavam ali e que hoje não estão mais. E eu gostaria muito que elas voltassem a pedir os abraços novamente, ok? Então, tá, gente. Fica todos na graça, na paz de Deus. E até o próximo projeto.